O cara passando pela água ali porque passou correndo O punk do outro lado, mas olha o Rafa Nossa senhora, mano Até é cego, ele mata, mano Isso é louco, velho Olha o Shai, velho Caralho, velho Olha isso, mano Então pra rounds armados isso vai ser bastante importante Mas a ideia da Hero Base agora foi só Ir pro Spike Site B Todo mundo juntinho, apareceu na mira do DGC Acaba conseguindo a primeira eliminação Mas vem uma Bang muito bem posicionada Uma boa batida, talvez depois da primeira kill Podia ter recuado, mas a cara tava cego Acho que valeu a pena ter tentado Eita, errou o spot Entrou um pouco, muito alto agora Bom estudo do Asker Boa jogada do Asker Tá com bigodinho horroroso, hein Asker Nossa Ele não tem mais cura Ele não tem mais cura, ok, gente Puta, UTE Ah, porra, ele não é tão inteligente Mano, por que ele não botou o winguinho pra deficiar Calma, pra ele fazer metade Metade? Foi tudo Olha aí o play Que isso, que isso, ganhamos Ah, o plant foi errado É ponto da fúria É porque mandaram o winguinho pra plantar o Klaus Klaus, você é muito bom Você e o TGC do PC na mesma hora No round foi mais feio Tá vendo, Coré? A gente não pode mijar Porque aí acontecem essas feiuras Você aqui quis ir pra segurar pra mim Sim Pô, eu sou o maior amigo e você nem elogia É verdade, obrigado Com a comissão técnica agora aqui em Los Angeles Vivendo com o time Coisas acontecem E a cruz vai tirando uma série Vai garantindo Aí, ó Isso é perigoso, galera Muito, véi E acontece muito, véi E o M.D.W. também fez uma cara de curso, viu? Aham Isso é foda, isso é foda É o que eu falei Não tem brilho Não tem alegria no time da FURIA Não tem as piadinhas rolando Mano, eu não acho que precisa rolar Mas você não pode demonstrar negatividade, véi Eu acho que tem que ter Por mais engraçado que pareça Tem que ter um animador de circo ali, sabe? Tem, velho Que é o cara que vai manter o ânimo do time pro alto Um bobo da corte, tá ligado? É que parece meio bobo, mas muda muito Dá pra ver que a FURIA tá triste jogando Que é só tilt, que é só stress Que é só tipo, puta que merda Mano, mas não é todo time que vai achar uns Zelsis da vida, tá ligado? Mas não precisa ser um Zelsis Eu acho que ele não grau abaixo dos Zelsis Mas faz É muito pra frente Só daqui também é Pode fazer, eu vou dar um exemplo O KZ, o IGL é o Klaus Mas o KZ tá todo tempo gritando e puxando os caras pra cima Coisa do tipo, tá ligado? Ah, na Paper X a gente vê os caras dando risada Brincando lá também Ah, não era O que é o nome? O time coreano aí que foi pra final agora, pô Jendik tava, mano, feliz jogando Acabou Que até virou um meme, né? Que eles estavam felizes e tal Você viu o coach dos caras? Muito... É, bom Mas o RIT jogou muito, velho Vai, cortesia Amassa o Prozinho Amassa o Prozinho Vamos ver essa brincadeira Porque vem gente pela areia também Já manda a paranoia Vai trocando tiros O Deu, o Cortesia não conseguiu executar o que ele poderia O que ele tinha que fazer Ele tem que ganhar um x1 Ele ganha Ele ganha Meu Deus, Cortesia Você é bom demais Que isso, moleque Que cara bom Jogadores da TBK Esse round já tem nome O Tanaconda do Cortesia Já conseguiu essas três eliminações? A Spike já foi planada É nosso É nosso 1x1 Vamos pra Ascent Porra, tamo vivo Quem vai ser o jogador que vai conseguir Vamo Aparece o CDC Vamo, vamo, radar Vai no banheiro, Cortesia Vai no banheiro Que você tá cagado Pode limpar essa bunda Vamo, vamo, radar Pelo que aparece O coreano sempre foi um cara bem estudioso Com boas notas Do famoso nerd Depois que começou a fazer live Ganhar dinheiro sem trabalhar Está descobrindo a vinda mundana Acredito que é apenas uma fase Logo menos ele vai perceber Que esses rolês são vazios e sem propósito É isso Eu acho que era amigo Me rabando Mas onde? Mas ele é muito fino, né? Só tá jogando, não sei O tamanho dele, a filura dele Ele é muito fino, né? Você acha ele fino? Eu acho ele grosso, cara Eu acho que é, mano O G800 é o grande grande Eu veria o Aspas jogar todo dia, mano É bonito de assistir o Aspas jogando É mesmo É sério É muito legal ver o Aspas jogando Mano, imagina se eles buffam o Inguinho Pra pegar a Orbe Não, ironicamente É Deveria dar Não, eu mudei de assunto total Aqui eu ia falar do MW de homem Tipo, o homem Se ele não é um pick Pra ser jogado tão safe Ele pode ser muito agressivo Igual um duelista, mano Sim, mano Paranóia, TP avançado O problema é que Quando ele é o único controlador Tipo, no Malassen Se ele faz isso e morre O time O que é que eu faço a boca? O que é que eu faço a boca? Não, tá bom Ele é um... É, gozando ele mesmo É, gozando a própria cara é foda GAT estava certo em 2021 Quando colocou FZKK Pra jogar de homem Na Icebox E todo mundo criticou GAT Revolucionário Criou o homem duelista Na Icebox Ah, não puxa a faca na mão, véi Agora, o Conan Sozinho Agora, cocô Agora, cocô Perdeu o bebê E aí, o tempo Corre a favor do Hit Não ganha nunca, véi Hit é no time Eu não vejo Sentindo o Havoc E âncora solo Não gostei disso aí, não, véi Frustração demonstrada, hein É... E, mano, o problema é que Você olha pro lado Você vê o cara assim Você já fica desanimado, né, véi Tá mais em lã, véi Na sua casa Faz o que você quiser Mas na lã Que é muito perto ali, véi Só o Shai não consegue ver De resto O Shai do seu time Você pode até socar a mesa Que a única coisa que ele tá vendo É o pontinho da mira dele É verdade Você soca a mesa Porque a base de ele bater no micro Não é aquela posição Mas ele já vai preferir Ele tá uma cabeçaada Eu dei uma vez um foguinho Tipo, na maior Tipo, de boa, tá ligado? Que era quente Era calor, tá ligado? Aham É demais, galera Olha o Nix Olha os caras Olha os caras Meu Deus Eles moram sem toda infiedade Aplicaram uma cirurgia De último jogador Aplicaram uma cirurgia Foi boa Caralho, que show mesmo Que mapa, véi Deste lá Que absurdo E aí, Pletão GG, OT A música vai precisar Ter um grip nisso agora Porque o jogo tá acabando Deixando de cair Um bom choque Mas não importa O rifle foi E, neste momento Há razões financeiras Para lutar E, ai Que boa Caralho, mano Que pau, cara Isso Não tem nada E, você sabe Só olhando para o Team Liquid Aqui O Liquid É tão tarde No dia Mas o Mystic No bailout Nats No follow-up Eles precisam de um bloco 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 Ao lado O Nats O Nats Vai revelar sua posição Vai derrubar E morreu Que? Você é filhoso Como ele se derrubar Com isso? Nojento As pessoas Começam de um Com o O O Meu Deus Caralho Que tirambaço Mano Caralho Meu Deus E agora Que? Que round absurdo No Nossa Três Tapa do Sinégeo Tá feliz Tá feliz O padrão da KFC Vai comer frango Até o que fazer bico Vem Ele deu mais uma Mais uma Ele pega Vem Prince Entrega Vem ver Vem ver o que tá acontecendo Prince Vem ver o que tá acontecendo Prince Tem uma coisa pra te mostrar no banheiro Uma coisa do tipo Então vai pegando É, ficou estranho, né Ficou bem estranho Desculpa Tempo tá passando 35 segundos E vai ter Ah, ele veio ver ainda Mais um Que? Que mentira Como é que esse tiro Não pegou, mano? Amassar ele, Gabixi Amassar ele Não, não Vini Os caras tão voltando Jogou demais, CTC Jogou demais Fica vivo, CTC Jogou demais Olha ele Olha ele Marotô Meu Deus Gabixi Tá todo mundo pinando Ah, mano Mano, Zanatsu Você é muito bom Ganhamos Não deu tempo Zanatsu Você é incrível Salva essa p*** Que pariu, velho Mano, como é que a gente ganhou esse round, velho Ele matou o Plante cego Ele matou o Brinks cego, mano Zanatsu, você é um deus Zanatsu, você é um deus